Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre música. Então vamos lá, o que é música? Como você já percebeu, existem muitos sons à nossa volta, né? Inclusive alguns sons são agradáveis e nos fazem relaxar, né? Então vamos imaginar belas cenas ou até, que assim, dá até vontade de dançar, né? Outras são desagradáveis, são sons cansativos e podem chegar até nos irritar, né? Por exemplo, quando a gente escuta uma sirene de uma ambulância. Ai gente, sabe uma coisa que eu lembrei? O carro do ovo. Nossa, passa direto aqui na minha rua, né? Mas e a música? Como é que nós percebemos os sons que ela apresenta? Então aqui, ó, a Pro colocou três imagens pra vocês, né? Então, uma criança ouvindo o som, olha que bonitinho, ele tá até de olhinho fechado, ele tá gostando desse som, deve ser dessa música que ele tá ouvindo. Olha a mamãe cantando para o bebê, né? Alguma canção de Ninar, vocês lembram de alguma canção que a mamãe canta pra vocês quando vocês vão dormir? E aqui as crianças cantando, olha que gostoso. isso. Então, o que é a música? A música é um conjunto de sons que, quando organizados, podem nos contar histórias e despertar emoções. A Pro colocou aqui alguns instrumentos que foram feitos há muitos e muitos anos atrás, né? Há milhares de anos atrás. Então, a música é um tipo de arte desenvolvida no mundo todo, em todo o país, por diferentes culturas e há milhares de anos. As pessoas produzem música desde a pré-história, aqueles homens das cavernas, né? Observem os exemplos de alguns instrumentos antigos. Olha que a Pro colocou para vocês. Os instrumentos que eles produziam, eles utilizavam o material que eles tinham na época. Então, alguns instrumentos são feitos de ossos, de alguns animais, né? E agora vamos à nossa atividade. Feche os olhos e preste atenção nos sons à sua volta. Agora, vocês precisam de silêncio pra vocês escutarem todos os sons, tá? O que você ouve? Desenhe aqui de onde vem os sons que você ouviu. Então, essa atividade precisa de silêncio, vocês precisam fechar os olhos e escutar os sons. De repente, a mamãe tá com uma panela de pressão no fogo, cozinhando alguma coisa, ou alguém pode abrir a porta e fechar, ou a campainha pode tocar, ou se tem carros passando na rua, vocês vão prestar atenção nesses tipos de som. Ok, pessoal? Um beijo pra vocês e boa atividade!